Olá, como vai? Tudo bem comigo? Tudo bem. De vez em quando eu me assusto somente em pensar quando ouço dizer que num futuro não muito distante, a máquina substituirá o homem e a mulher. É, coisa horrível. Mas até aí tudo bem. Mas quais são as consequências? Eis o grande problema. A inteligência artificial chegou para ficar e para nos desafiar. Os especialistas dizem que as máquinas tornarão os trabalhadores redundantes. As pessoas se tornarão inúteis. Elas não serão apenas desempregadas, mas não serão mais empregáveis. Muitas profissões antigas não existem mais e muitas já estão na lista das relevantes, que perderão em breve os prazos de validade. Outras, certamente, irão surgir. Estamos preparados para as crises do desaparecimento e do aparecimento das profissões? O que a classe dos inúteis irá fazer o dia inteiro? E como se manterá em suas necessidades básicas? Mirem, as crianças são mais felizes do que nós, porque morremos de trabalhar o dia inteiro. Um mistério a ser desvendado. Mas olha bem para mim, esta não será uma oportunidade de ouro para se pensar mais na religião que sempre trabalhou e trabalha ainda hoje com o sentido do real e do virtual. Deus, a fé, a igreja, a salvação, etc, etc, são realidades reais e virtuais ao mesmo tempo. Quem já assistiu a filmes em 3D sabe o quanto isso é possível e é real. Saber jogar este jogo misto de realidade virtual e real, da religião e de outras atividades do saber humano, é um desafio e uma solução. Não somente a religião, mas os cultores e das ideologias também vivem mais do virtual do que do real. Deixo essas questões para os especialistas. E eu vou cuidar da minha missão, que é cuidar do sentido da vida das pessoas aqui na Terra e encaminhá-las para a realidade virtual de Deus e do Céu. Conclui afirmando que está em curso o mundo do pós-trabalho. Você já pensou que uma máquina em fabricação irá lhe substituir em breve? O que você fará da sua vida? Nada. Você concorda ou discorda de mim? Por que sim e por que não? Deixe aí a sua opinião. E eu assino embaixo.